Leva dois, 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 dois Suído leva, falando de amor Sem ter você aqui comigo me sinto mal Sofrendo com a distância que existe entre eu e você Te peço perdão porque eu sei que errei demais Eu prometo meu amor magoar você jamais Porque eu te quero mais O meu amor por você é grande demais Eu tô sofrendo tanto Sem teu amor Tô desaguando em prantos Quero ter o calor Sei que eu fui um fraco amor Eu juro que eu aprendi Oh meu amor perdoa-me Por favor volta pra mim Tu és minha vida Meu tudo, meu céu Eu sei Um sentimento tão forte que eu nunca senti igual Eu te quero Quero mais que tudo na vida Amor Nossa paixão é uma chama que jamais se apagou Porque eu te quero mais Porque eu te quero mais Sei que eu fui um fraco amor Eu juro que eu aprendi Oh meu amor perdoa-me Por favor volta pra mim Nosso amor Não acabou Eu sei que é imortal Brigas e intrigas eu esquecerei Errar é o mal no e eu sei que errei Tudo que eu quero Tudo que eu quero está com você Eu tô sofrendo tanto Sem teu amor Tô desaguando em prantos Quero ter o calor Sei que eu fui um fraco amor Eu juro que eu aprendi Oh meu amor Oh meu amor perdoa-me Por favor volta pra mim O meu amor Não acabou Eu sei que é imortal Brigas e intrigas eu esquecerei Errar é o mal no e eu sei que errei Tudo que eu quero está com você Eu tô sofrendo tanto Sem o teu amor Sangue do leva Falando de amor E eu sei que errei Eu sei que é imortal Eu acho que é imortal